Num belo dia em Porto Alegre O cine pop boa, Supertinga E seus amigos vieram se divertir Nas escolas eles chegaram Sorrisos na florescer Desenhos de encantar Supertinga and his friends They're always on our side Supertinga Heróis brasileiros Voando pelos continentes Abelha, girl, quatro asses Popom e fúria Um dia alegria Brincadeiras e diversão Viva os quadrinhos Viva a imaginação Viva os nossos super-heróis Heróis do Brasil Supertinga and his friends They're always on our side Supertinga Uh, yeah Uh, yeah Uh, yeah Yeah, I'm good Yeah 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 Ah 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 Tchau, tchau